Olá! Buster Keaton ficou conhecido como o comediante que nunca ri, uma característica que teve origem na sua infância. Como seu pai também era ator cômico, ele queria fazer algo diferente para poder superá-lo. E descobriu que não rir poderia ser muito mais engraçado. Em quase todos os principais filmes de Buster Keaton, o herói interpretado por ele é um cara atrapalhado, ridicularizado por todos, mas que sempre arruma soluções engenhosas para se livrar das confusões em que se mete. Seja qual for a trama do filme, parece que ele tem apenas um objetivo em mente, conquistar a mocinha. O amor é a justificativa para a comédia desde seu primeiro longa-metragem, e iria se estender por toda sua obra, inclusive no ótimo A General. Aqui é sob o pretexto de agradar sua amada Annabelle que ele vai se envolver numa das maiores perseguições da história do cinema. Se você ficou impressionado com as cenas de ação em cima do trem em filmes como Indiana Jones e A Última Cruzada, saiba que Buster Keaton fez igualzinho em 1927 e sem dublê. Um filme ambientado boa parte em cima de um trem em movimento representa uma série de limitações físicas para o seu diretor e roteirista, que é obrigado a pensar em gags que simplesmente acompanham o movimento dos trilhos. Mas a engenhosidade de Keaton não tinha limites, seja nos momentos cômicos com a ação, seja nos momentos de pura poesia, como na cena antológica em que ele, distraído pelo pensamento em Annabelle, senta na engrenagem do trem. Encarnando o maquinista da locomotiva General, ele se disfarça de soldado para combater na guerra e agradar sua amada. A recriação do cenário da guerra da secessão, inspirada por fotos da época, é impecável. Embora essa produção caríssima tenha sido um fracasso de público e crítica quando foi lançada, aos poucos a General foi conquistando seu status de obra-prima. Entre seus admiradores mais ilustres está Orson Welles, que declarou que se trata de um melhor filme já feito sobre a guerra da secessão. Segundo ele, 100 vezes mais impactante visualmente que o vento levou. Pois é, você pode tirar a prova agora, aqui no Telecine Cult. Bom filme!